Sejam bem-vindos! Este é o canal Dicas de Informática. E a dica de hoje é de como colocar a sua foto dentro do próprio nome, ou a foto de outra pessoa dentro do nome dela. Bom, primeiramente vou abrir o programa do PowerPoint. Esse programa aqui todos já tem no seu computador, caso vocês tenham o sistema do Windows, que vem junto com o sistema do Word, Excel, aquele pacote Office que vocês conhecem. Feito isso, vou estar escrevendo aqui o nome da pessoa. No caso, vou escrever o nome Maria, só de exemplo. Essa caixa aqui embaixo, eu não preciso dela, então eu vou deletar. Vou aumentar um pouco a minha letra, vou colocar tamanho 300. Dependendo do tamanho do nome, pode ser um número um pouco maior ou um pouco menor. Esse tipo de fonte aqui é uma fonte bem comum, tá? Então vou estar mudando para fazer um efeito mais interessante. Vou escolher uma fonte mais enfeitada. Eu tenho vários modelos de fonte aqui. Deixa eu ver um que me agrada. Essa fonte aqui eu achei bem bacana, então vou estar usando esse modelo aqui. E agora vem o pulo do gato. Vou clicar em formatar. Aqui em cima, nesse primeiro A, vou clicar aqui na flechinha. Imagem. De um arquivo, já que a imagem está aqui no meu computador, lá na área de trabalho. Então vou clicar na área de trabalho. E vou pegar essa foto aqui só de modelo. Inserir. E como vocês estão vendo, a foto já apareceu aqui dentro do nome. E para salvar em formato de imagem, é muito simples. Basta clicar em arquivo. Salvar como. A área de trabalho. Eu vou deixar esse nome mesmo. E aqui embaixo, onde está escrito a apresentação do PowerPoint, eu vou mudar e colocar o formato JPEG. Salvar. Apenas este. Vou minimizar aqui. E como vocês estão vendo, aqui embaixo já apareceu o meu documento. Espero que vocês tenham gostado da dica. E até a próxima!